Olá, camarada! Estou aqui para falar do primeiro supermercado comunitário do Ocidente, o All Marks! Baseado nos conros da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, aqui no All Marks tudo é repartido e não há concorrência. O nosso preço é pré-estabelecido pelo Estado e cada cidadão só pode levar cinco pãezinhos e um tablete de queijo. Penestroika! Só aqui no All Marks você encontra uma coleção de clássicos da literatura de esquerda, distribuídos gratuitamente. Penestroika! Vem agora e adquira o cartão O Capital. E se você ligar agora no nosso Telemarks, você ganha... Nosso exclusivo Ticketmarks, para você usar em toda a loja. Utilizamos a tecnologia do Sputnik. Penestroika! Se você é aluno de Ciências Sociais, Filosofia ou até um artista mal sucedido, você também ganha descontos na nossa sessão de armas e bombas caseiras. Corra! Não, não você. Corra! Você! Porque nosso estoque de armas calibre 12 já está sendo quase todo vendido para outros países sul-americanos. Portanto, não comece sua revolução sem antes passar no All Marks, Avenida dos Bolcheviques, 1917. All Marks! Sua revolução... Começa aqui! Penestroika!